Olá, pessoal! Eu sou a Pathy do canal do Ré do Empathy. E se você gosta de musicalização, dicas para educação infantil, histórias cantadas, então você está no canal certo. Então, antes de ver o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal para nos ajudar a continuar com esse trabalho aqui no YouTube. Lembrando que todas as canções do Ré do Empathy estão para baixar lá no meu curso online, que eu vou deixar o link aqui para vocês nas descrições. Hoje nós vamos brincar com as emoções. Através de uma brincadeira musical, nós vamos cantar e tentar vencer esse desafio das emoções. Conto com vocês! Vamos lá? Ah, 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 oi, 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 pisca, pisca das emoções. Oi, 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 ah, 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 com cara feliz não pode piscar. Ah, 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 oi, 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 pisca, pisca das emoções. Oi, 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 ah, 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 com cara triste não pode piscar. A, 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 oi, 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 pisca, pisca das emoções Oi, 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 a, a, com cara de medo não pode piscar A, 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 oi, 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 pisca, pisca das emoções Oi, 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 a, 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 com cara de nojo não pode piscar A, 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 oi, 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 pisca, pisca das emoções A, oi, oi, a, 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 com cara feliz não pode piscar A, oi, 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 oi A CIDADE NO BRASIL